Marhaba, e com este vídeo vou inaugurar a minha Magazine Cultural. São várias as dicas culturais que eu vos vou passar, não vou mostrar edifícios, não vou mostrar locais, mas sim falar no dia-a-dia, para as pessoas que vêm visitar o mundo árabe, não só os Emirados Árabes Unidos, que vêm visitar, que vêm trabalhar, são várias as situações do dia-a-dia, as situações normais com as quais nos deparamos que por vezes não entendemos a resposta do outro lado, porque aquilo que para nós é uma resposta perfeitamente normal, é uma atitude normal, aqui pode não ser tão normal quanto isso e ser até tida como rude. Portanto, eu vou começar também a falar, são regras de etiqueta, formas de estar, formas de falar, cumprimentar, por exemplo, e passar isso, claro, não só para turistas, mas, para quem visita, para quem vai estar aqui, para quem vem em negócios, portanto, aqui fica o meu Magazine Cultural. E nada melhor do que começar esta Magazine Cultural a falar sobre uma das tradições, não só dos Emirados Árabes Unidos, não só do Dubai, mas de todo o mundo árabe, e tem a ver com o café, o famoso gawa, o famoso café árabe, que vai ser oferecido em variadíssimas situações do dia-a-dia. A gawa é um sinónimo de hospitalidade, é um sinónimo de amizade, é um dos maiores embaixadores, vá lá, da hospitalidade árabe, portanto, vai estar presente quase sempre no dia-a-dia. Agora, regras. No mundo árabe, a palavra não, não é muito bem vista, em qualquer situação. Mesmo me diga, não gosto de café, um chá vai estar sempre disponível, por exemplo. Mas, aceitem sempre, o café não é muito forte, aceitem sempre, nem que seja beber só um ou dois golos, mas aceitem sempre, porque o não pode ser até considerado um pouco rude, não é? Mesmo que seja dito de uma forma simpática. Ao aceitarem, no mundo árabe, ao aceitarem, aceitem sempre com a mão direita, porque o que vos vai ser entregue, também é entregue com a mão direita. Portanto, tentem sempre aceitar a xícara, a chávena, com a mão direita. Não posar a xícara ou a chávena, enquanto não terminar. Como vocês veem, esta xícara, também tradicional, chama-se finjan, ela não tem asas, o café vem muito quente, portanto, ela não vai ser completamente cheia. Estejam com ela na mão, até terminarem o vosso café, não é considerado bom tom posar antes de terminar. Agora, beber o café, não quer mais. Como é que faz? Normalmente, esticamos a mão para entregar a xícara à pessoa que nos está a servir. Normalmente, seja em casa, seja nos escritórios, há sempre alguém que serve o famoso café árabe. O que nós fazemos é esticar, mas se não querem estar a tarde inteira a beber café, por exemplo, se não quiserem mais, há uma regra muito básica, porque cada vez que esticarem a mão, vai ser, a xícara vai ser novamente cheia. Portanto, não querem, acenam ligeiramente, abanam ligeiramente com a finjan e quem está a servir já sabe que vocês não querem mais café. É muito simples, então não quero mais e a xícara pode ser entregue. Estas são regras simples, mas que são interessantes a ver, porque são tão diferentes da nossa cultura e é isto que faz a diferença. Espero que tenham gostado. Vou continuar com mais dicas culturais. Outro assunto será abordado. Para quem visita, para quem vem trabalhar, eu acho que vai ser de mais valor, com toda a certeza, além de ser também interessante, não é? Saber de uma cultura tão diferente da nossa. Portanto, aqui ficam estas dicas. Até à próxima. E outro assunto irá fazer parte da Magazine Cultural Compreender os Árabes, enquanto no mundo árabe. Ok? Até à próxima. E aí